Fala galera, beleza? É o seguinte, a Viking lançou produtos novos do poderoso chefão 50 anos da franquia. Então fica ligado que eu vou te mostrar tudo agora. Fala galera, beleza? Meu, muito legal, fizeram umas capas muito bonitas, vou mostrar pra vocês aqui agora. Tomaram muito cuidado com os aromas. Eles fizeram essa linha toda do poderoso chefão, ficou muito legal em comemoração 50 anos, como eu já disse. E eles, cara, capricharam demais nessa linha. Ela é uma linha um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver das paradas da Viking. Mas, cara, complementou pra caramba a linha deles que já é extensa demais, né? Antes de tudo isso, já vou te pedir agora, ó, clica no joinha. Não sei se é aqui ou se é aqui, mas clica aí. Vou dar um tempinho pra você clicar. Clicou? Ajudou nós? Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e clica no sininho pra receber todas as notificações. Não é spam, não é nada disso, mano. Deixa eu só ver aqui meu áudio, se tá tudo certo. Tá. Não é spam, não é nada disso. Você só vai receber quando eu lançar um vídeo novo. Chego lá, lancei o vídeo, parece, ó, leia, lançou o vídeo novo. Vou assistir, olha que legal, que conteúdo bacana. Gratuito e cheio de coisa legal pra você. Então, vamos lá. Vamos começar mostrando pra você que gosta de fazer a sua barba, tá? Não necessariamente que você seja barbudo ou que você é barbudo, mas faz os desenhos e tal. Primeira coisa que eles lançaram que eu gostei foi esse bálsamo de barbear. O que é o bálsamo de barbear? É um creme de barbear. Cara, ele é... Ele vem nesse potinho que eu achei muito louco, estilosaço. E uma coisa que eu acho legal da Viking é que eles pensam não só no produto, mas na apresentação. Então, por exemplo, você tem aí o banheiro da sua casa e tal. A gente gosta de decorar todos os ambientes. Você coloca isso aqui no banheiro e vai ficar bonito, vai ficar bonitinho ali no cantinho. Vai ficar da hora. Então, só pra vocês verem. Olha, é um creme. E o que eu gostei desse creme? Ele é bem macio. Então, ele passa a sensação de até ter um óleo ali. Então, quando você passa ele, você passa a lâmina, cara, ela desliza muito bem. Desliza tranquilo, assim, não fica segurando na pele nem nada, sabe? Então, pra você que quer fazer em casa, esse bálsamo é muito bacana. E como eu disse, cara, aroma é, putz, absurdo. Absurdo. Eu falei pro Léo, que é o dono da Viking, quando eu senti os aromas dessa linha, que eu senti vontade de usar terno. Pra vocês terem uma ideia, é o cheiro do terno, sabe aquele cheiro sofisticado, assim, sacou? Bem bacana. Esse daqui, ele é de 30 gramas, tá? Que é o que tem à venda aí. E eles lançaram um outro que é de 500 ml. Então, pra você que é barbeiro, cara, ó, esse aqui é um potão de 500 ml. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fica na pele, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Ele é bem denso, ó. Mas quando você passa, ele espalha muito fácil. Tanto que eu não vou nem limpar minha mão. Vou fazer isso aqui, ó, ele vai até dar uma hidratada na mão. Tá? É muito legal isso daqui. Então, pra você que é barbeiro, compensa pra você usar no seu cliente. Até você usando isso aqui no seu cliente, com certeza, você vai vender esse outro aqui pra ele. Porque o seu cliente vai usar e vai gostar. Pra você que já é usuário final, te garanto que se o barbeiro usar, você vai querer comprar lá na barbeiria dele. Mas, antes de usar esse creme, eles lançaram uma parada muito louca que eu já falava no canal. E eu gosto bastante de usar. Que é o óleo pre-shaving. O que é o óleo pre-shaving? É um óleo que você passa antes de barbear. Então, como é que você vai usar esse óleo? Você passa o óleo na região a ser barbeada. Coloca a toalha quente. No caso, em casa, se você faz toalha quente ou se você faz no banho. Você passa ele ali, deixa uns minutinhos. Tira a toalha. Dá aquela secadinha de leve. Só apertando, sem esfregar, tá? Porque ele pode ficar ali, não tem problema. Depois, você vem com o Balmy de barbear. E aí, sim, você barbeia. Cara, você vai ver que vai facilitar demais o barbear. Se você tem problema de irritação na pele, cara, outra pegada. Você vai sentir uma diferença absurda aí no seu barbear. E aí, no pós-barbear, eles lançaram o Bayrun. O Bayrun, todo mundo já sabe o que é. É um pós-barbear alcoólico. Cadê? Deixa eu focar aqui. Pera aí. Focou? Pega o Dom Corleone aí, câmera. Aí, ó. E ele, cara, um potinho, assim, um estilosácio de vidro preto e dourado. Aqui tem a foto do Dom Corleone aqui. E, cara, o cheiro... Sabe aquele... Eu queria explicar pra vocês... É que não dá pra gente explicar cheiro em vídeo, né? Eu posso até falar as notas que tem aqui e tal, mas não vai expressar, assim. Sabe aquele cheiro? Me remete muito ao meu pai, assim. Me lembra muito aquele cheiro clássico. Sabe aquela coisa... É... Sabe o cheiro da barbearia antiga? Aquele cheiro de pós-barba gostoso? É isso aqui, tá? Então, se você conhece aí pós-barba, não vou falar as marcas aí, mas as mais tradicionais. Esse aqui compete pau a pau com elas. E vou te falar que, na minha opinião, até tá um pouquinho acima, tá? Dá uma ardidinha ali, pra quem gosta, mas não é aquela ardida, tipo... Ai, vai arrancar minha pele. É só aquela refrescância ali. Achei muito gostoso de se usar. Esse daqui eu vou deixar pra depois. Vamos falar de banho agora? Não, vou continuar nessa linha de hidratação e depois eu falo do banho. Uma coisa que a gente viu... Eu tava com o Léo e ele pode confirmar nos comentários aqui. Pesquisa de homens sobre cosméticos masculinos. Estourado até acima de balme de barba. Que balme de barba, pra quem não sabe, é o que a gente mais vende na linha de cosméticos masculinos. Acima até do balme tem o hidratante corporal. Olha isso aqui que bonita, cara, essa embalagem. Dá pra ver aí? Olha lá. Ela tem 200ml, tá? E é um hidratante, mega hidratante, tá? Então pra você que é homem aí, você pode usar ele no corpo inteiro. Então tipo, ai, ela é... Puts, não gosto de ficar um creme pro rosto, um pano, não sei o que lá, tá? Pode passar isso aqui, ó. Bonitão. Até, inclusive, a Viking tem uma linha pra tatuagem, tá? Que é o Balm de Tattoo. Mas se você passar esse daqui, você já repara que olha como já foi diferente. É daqui pra cá, ó. Onde eu passei. Isso é hidratação. Então, sacou? Então, cara, é... Não tem o que falar. Hidratante você precisa usar por vários motivos. Primeiro, porque a gente vai envelhecendo, né? E pra você que fala assim, ah, eu não ligo. Isso é um baita do mentiroso, né? Porque todo mundo quer ficar bonito. Todo mundo se arruma e se cuida e tal. E aí, cara, hidratante corporal é essencial. Sabe aquela pele craqueladinha, assim, de quando você vai envelhecendo? O hidratante não deixa isso acontecer. Vai usando aí pra você ficar de boas. Ah, eu ia falar disso e esqueci. O legal dele, ele tem toque seco. Então, a absorção é muito rápida. Você passou, tanto que eu passei aqui na minha mão, ó, já não tem mais nada. E não fica aquela coisa grudenta. Sacou? Você passou, dali um pouquinho, você não sente mais nada. A sua pele tá hidratada e seca. Que pra mim é essencial em hidratação, tá? Eu não gosto de coisa pegando, grudando e tal. Vamos lá. Agora, deixa eu ver. Vamos pra hora do banho. Hora do banho. Shower gel. O que é o shower gel? Sabe, não tem o sabonete lá? O sabonete líquido. Esse daqui é um gel de banho, cara. Ele é, mano, muito cheiroso. Vou abrir aqui pra vocês verem a textura dele. E, cara, toda essa linha tem esse cheiro que eu te falei, desse lance mais sofisticado, sabe? Olha como é que ele é, ó. Tá vendo? Ele é um gelzinho. Isso aqui, ó, e ele tem umas micro esferas aqui. Você sente que ele dá uma limpada bacana, assim, sabe? Tá até uma esfolhadinha, assim. Então, cara, shower gel você vai usar pra tomar banho, pra se lavar, literalmente. E ele, cara, é de limpeza, hidratação e esfoliante, tá? Então, você vai ter uma limpeza profunda aí na sua pele. É bem bacana de se usar. Pra gente que fica muito na rua, poluição. Principalmente aqui em São Paulo, a gente tem muita poluição. Deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Pra gente que tem muita poluição, essa craca que fica suor no calor e tal. Isso aqui é essencial pra você ter uma limpeza profunda aí na sua pele. E ele tem a textura em gel que facilita a aplicação ali na esponjinha, pra você passar no seu corpo e tal. Base d'água, óbvio. Então, muito legal também. Você tomou, vai tomar o seu banho e você precisa de shampoo de cabelo. E eles lançaram também o shampoo de cabelo. Isso aqui é um shampoo tradicional de cabelo, tá? Limpeza e hidratação também. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Ele tem 120 ml. Testei no meu cabelo. Aprovadíssimo. Meu cabelo é muito chato. Se não tiver um shampoo com uma hidratação bacana e tal, meu cabelo fica cheio de frizz. E como vocês podem ver, ele não está. Tá bonitinho, ó. Inclusive, eu lavei meu cabelo com ele hoje. Gostei muito. Aroma, eu não vou ficar repetindo, tá? Tudo que eu falei até agora vai ter esse lance meio clássico, assim, meio bacana. Que é pra exatamente remeter ao filme Poderoso Chefão, né? Galera toda de terno e tal. Aquela coisa da máfia. Então, você já imagina os aromas ali, né? Aquele cheiro de pós-barba, aquela coisa toda lá. Então, o shampoozão de cabelo aqui. Da hora. E aí, por exemplo, eu tenho cabelão. Mas você tem o cabelo mais curto, mas com os fios mais longos, você pode usar o Livin. Além, eu não gosto de usar pomada. Putz, eu não gosto de usar nada, mas eu quero hidratar meu cabelo. Livin, cara. Livin, ó. O que que é? Você já ouviu falar do creme pra pentear? Vulgarmente conhecido como creme pra pentear? É mais ou menos isso. Como você usa o Livin? Lavou seu cabelo, passou o condicionador, enxagou, secou com a toalha. Põe um pouquinho de Livin na mão, espalhou e passa no cabelo. No caso, pra quem tem cabelo comprido, vai passar no comprimento. Se você tem o cabelo mais curto, pode passar nele ali e tal. Você vai ver que ele não vai ficar duro. Ele não é fixador, tá? Ele é um Livin de hidratação. Então, você vai sentir um cabelo mais bonito, com as mechas mais definidas ali e tal. Sem firmar o cabelo. Porque não é essa a ideia dele, tá? A ideia dele é hidratação. Muita gente vai na barbearia e eu percebo que tá faltando essa hidratação no cabelo. Você pega o cabelo, o cara tá com aquele cabelo áspero ou cheio de frizz e tal. Às vezes o cara tem um cabelo bonito pra caramba. Você faz aquele cabelo mais longo, assim, jogando pra trás, pro lado e tal. Mas o cara fala, putz, meu cabelo não fica legal. 99% das vezes é falta de hidratação. Esse produto é o que resolve essa parada, tá bom? Livin. Não esqueçam. Ele é de 100ml. Ah! Ele tem proteção térmica. Então, se você gosta de usar secador, proteção térmica, tá? Passou ele no cabelo, vem com o secador e depois não vai correr o risco de queimar o fio aí e detoná-lo. Agora vem pros produtos que mais me pediram quando eu falei dessa linha. É shampoo escurecedor. O que que é isso, Ale? Bom, vamos começar por esse daqui. Minha mão tava com o living aqui, ó. Shampoo escurecedor de barba. Ele é um shampoo que ele tem pigmento. Tanto o de barba quanto o de cabelo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eles tem a embalagem parecida, né? Com a imagem, embora o frasco é diferente. Mas só pra vocês saberem. O de barba vem com 140ml. O de cabelo vem com 250ml. Porque a gente usa mais no cabelo também do que na barba. Ele é um shampoo pigmentador. O que que isso quer dizer? Ele não é tinta. Então, não quer dizer que você tem o cabelo branco ou a barba branca. Você vai passar e ele vai ficar preto. Não é isso. Ele tem a pigmentação que conforme ele vai passando ali pelos fios, pelo cabelo e tal, ele vai deixando esse pigmento ali. Então, gradualmente, ele vai escurecendo. Não quer dizer que você vai passar ali e já vai ficar preto. Deixando isso muito claro, tá? Qual que é a atenção que você tem que ter com esses produtos? Como ele tem pigmentação, se você tá lá tomando banho e aí faz aquela lambança e joga pra tudo lado e tal, esse pigmento vai espiar no seu box, no seu azulejo e tal. Então, você tem que limpar porque ele é pigmento. Então, ele vai acabar dando uma manchadinha ali. Não quer dizer que vai manchar, vai ficar pra sempre. Mas, por um tempo, vai ficar ali, tá? Tomem cuidado também com as embaixo da unha, que assim e tal, porque vai... É pigmento, tá? Deixando isso claro, é pigmento. Então, vai tingir de alguma forma. Menos ou mais, mas vai tingir, tá? Se você não tem o cabelo ou a barba branca, ale, posso usar? Pode e é legal, por quê? Ele vai... com o cabelo escuro, ele vai revitalizar a cor do seu cabelo. Ele vai deixar ele mais bonito, mais vistoso. Então, tipo, minha barba, eu passei hoje, ó. Dá pra sacar? Como ela tá mais escura? Então, é por causa do shampoo. Então, assim, não necessariamente eu pintei, mas ela já ficou com essa cor mais bonita. Espero que você tenha gostado. Essa foi a linha da Viking do Godfather, do poderoso chefão. Tá à venda no site da Viking com o cupom BARBALHADA10. Você tem desconto. Vou deixar aqui na descrição os links, tá? Tem o link da... Vou deixar também o link do Instagram da Viking aqui pra vocês seguirem os caras. E, cara, é uma linha top premium. A Viking, cara, cada vez que eles lançam alguma coisa, eu falei da Rota 66 há um tempo atrás. Falando deles agora, cara, tem muito estudo ali dentro. É uma empresa muito séria. Eu conheço de perto a Viking. Vocês já me viram lá na fábrica. Então, assim, eu posso garantir pra vocês que vocês não vão se decepcionar. Tá bom? Então, é isso. Clica aqui no joinha. Se inscreve no canal. Clica lá no sininho pra receber todas as notificações. E segue a gente também no Instagram, arroba barbalhada. Demorou? Valeu, tamo junto. E segue a gente também no Instagram. 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 E segue a gente também no Instagram.